CAPÍTULO 231, TORNEIO DOS MELHORES, 21 Autor, Rafael Batista Revisão, J. Fai P. Mesmo após escutar Zhao Kian perguntar aquilo com tamanha ironia, o líder do clã do Sol ficou sem saber o que fazer. A única reação que ele teve, foi perguntar, «Huang, você tem certeza do que está dizendo?» «Huang, que dessa vez estava olhando para Zhao Kian como se estivesse diante de um ser iluminado, respondeu num tom carregado de espanto e certeza, «Eu não tenho dúvidas. Esse garoto? Ele salvou a vida do Kion. Ele é um médico incrível. Assim que escutou aquilo, Zhao Kian colocou a mão na barriga, em sinal de respeito, e comentou num tom modesto, «Eu fico lisonjeado. Enquanto Zhao Kian dizia aquilo, o líder do clã do Sol ficou olhando fixamente para ele, até que finalmente, após alguns segundos de silêncio e pensamentos confusos, caminhou na direção dele e falou, «Jovem, o seu nome é Zhao Kian, não é?» «Sim.» Zhao Kian respondeu. «Z Zhao Kian? O meu nome é Odgar, eu sou o líder do clã do Sol.» Olhando nos olhos do Zhao Kian, Odgar se apresentou enquanto estendia a mão direita, em sinal de cumprimento. Assim que viu aquela mão estendida, Zhao Kian deu um riso de canto e retribuiu o gesto. Imediatamente, ele escutou Odar dizer, «Me perdoe, por não ter confiado em você e tê-lo julgado por sua idade.» Também, «Obrigado.» Obrigado por ter me mostrado que idade não é sinônimo de eficiência. Quando escutou aquilo, Zhao Kian não pôde evitar ficar convencido, porém ele não demonstrou tal sentimento e disse, «Eu agradeço, pelo seu reconhecimento, mas também peço desculpas, por ter termos agido daquela maneira.» Imediatamente, Odgar sorriu, antes de responder, «As suas desculpas estão aceitas.» Agora, eu entendo perfeitamente que o melhor a se fazer naquela hora era nos manter longe do Kion. Antes daquele aperto de mãos, a plateia, que viu tudo o que tinha acontecido há alguns minutos, estava inflamada, sem entender o que realmente tinha acontecido. Dessa forma, Zhao Kian e Yeiang estavam sendo tratados como lutadores rebeldes e trapaceiros. Tirem esses dois do torneio. Isso é inadmissível. Eles atacaram outra comitiva, na frente de todos aqui. Eles devem ser eliminados do torneio. Porque aqueles oficiais ainda não prenderam e enxotaram aqueles dois. Isso é uma vergonha. Grande parte da plateia, estava olhando na direção dos assentos de oficiais da guarda e exigindo que Zhao Kian e Yeiang fossem eliminados do torneio, pois eles claramente violaram as regras do torneio quando atacaram Huang e Odgar, e impediram eles de socorrer o seu representante. Sob aqueles olhares e gritos, o coronel Vargas franziu os senhos e demonstrou uma grande impaciência e insatisfação enquanto olhava para os oito oficiais que estavam na arena e dizia, o que aqueles oito estão fazendo. Enquanto isso, na arena, os oficiais da guarda ficaram sem saber como reagir àquela situação. Tudo estava claro antes daquele aperto de mãos, pois Zhao Kian e Yeiang seriam eliminados do torneio e ficariam presos por alguns dias, mas diante daquelas pazas repentinas, o cenário previsto sofreu uma enorme alteração. O que devemos fazer agora? Um dos oficiais olhou para os outros e sussurrou. Antes que os oficiais pudessem traçar uma linha de ação, Odgar se virou para eles e falou, Senhores, Eu sei que o que houve aqui foi estranho e causou algum incômodo aos senhores, mas Os senhores poderiam tratar isso como um simples desentendimento entre amigos e perdoar as ações desses dois. Assim que escutou aquilo, o oficial que estava à frente do grupo olhou para o oficial que estava ao seu lado e falou, Transmita as nossas próximas falas para toda a arena. Imediatamente, o oficial concordou e começou a transmissão. Odgar, líder do clã do Sol. O que aconteceu aqui? O oficial perguntou. No mesmo instante, todos que estavam naquela dimensão escutarão aquelas palavras. Odgar, por sua vez, respondeu, Nós tivemos um breve desentendimento quanto à forma de tratamento ideal, mas já resolvemos a situação e entramos em um acordo. A voz do Odgar também ecoou pela arena. E quanto à presença desses dois participantes aqui e o ataque deles? O que você tem a dizer sobre isso? O oficial prosseguiu com os questionamentos. Imediatamente, Odgar respondeu, Fomos nós que pedimos a ajuda deles. Também, sobre aquele ataque? Eu não tenho nenhuma reclamação, pelo contrário, esses dois simplesmente fizeram o que todo médico que se presifaria. Eles nos impediram de prosseguir com um tratamento inadequado e salvaram a vida de um paciente. Finalmente, após aquelas palavras serem transmitidas para todos, os questionamentos, gritos e exigências, pararam. Odgar, que era a vítima naquela situação, disse claramente que não estava interessado em nenhuma forma de retaliação. Ele até mesmo chegou ao ponto de reconhecer a sua própria ineficiência e dizer que, na verdade, foram Zhao Kien e Yeiang que salvaram o Kion. Diante do exposto, os espectadores abriram as suas mentes e clarearam os seus pensamentos, para pensamentos mais compreensivos e analíticos. Enquanto a plateia novamente mudava de lado, Zhao Kien estava agradecido pelo gesto do Odgar, que acabou resolvendo uma situação que seria bem difícil de explicar se os dois lados não estivessem de acordo. Obrigado. Zhao Kien agradeceu enquanto se curvava e unia as mãos. Não se preocupe com isso. Eu só estou fazendo a coisa certa a se fazer. Além do mais, Agora Eu realmente quero ver até onde você pode chegar nesse torneio e o que mais irá nos mostrar. Odgar respondeu com um sorriso. Assim que aquelas palavras caíram, o oficial à frente falou, já que essa situação está resolvida, por favor, retirem-se da arena. Precisamos dar início à próxima luta. Imediatamente, Zhao Kien e Odgar concordaram enquanto Yeiang e Huang auxiliavam o Kion, apoiando-o em seus ombros. Lentamente, os cinco atravessaram o portal e surgiram na plataforma dos participantes. Odgar, Huang e Yang estavam auxiliando o Kion enquanto Zhao Kien caminhava para um canto. Você e você. Você e você. Aqui, agora. Num tom frio, Zhao Kien apontou para o Yeiang e o Kion e falou. Ramo. Imediatamente, Odgar e Huang ficaram confusos, mas o Kion olhou para eles e falou, está tudo bem. Eu acho que o Yeiang e eu devemos algumas explicações a ele. Yeiang olhou para o Kion e respondeu, você está certo. E então? Demonstrando não estar muito paciente, Zhao Kien abriu os braços e falou. Vamos lá. Yeiang comentou com o Kion enquanto apoiava o em seu ombro e os dois caminhavam até Zhao Kien. Comecem a falar. Assim que os dois chegaram até ele, Zhao Kien cruzou os braços e praticamente ordenou. Após ajudar o Kion a se sentar, Yeiang coçou a cabeça e começou a falar, por onde eu começo. Então? Você se lembra do dia em que o Yundo morreu, não é? Naquele dia, enquanto eu seguia as suas instruções e fugia de Turok, eu fui abordado por algumas pessoas que se apresentaram como nossos aliados, é? O Kion era uma dessas pessoas. Ramo. Aliados. Zhao Kien lançou um olhar sério para o Kion enquanto questionava. Kion, por sua vez, olhou para cima e respondeu, eu sei que nós não nos conhecemos, mas o meu mestre tem muita estima por você. Foi ele que mandou entrar na competição, para servir como um reforço secreto aqui dentro. Mestre? Reforço? Se essa pessoa tem tanta estima por mim, eu acredito que ela não se importará se você me dizer o nome dela. Desconfiado, Zhao Kien comentou. Assim que aquelas palavras caíram, Kion fez uma expressão complicada e respondeu, infelizmente, eu recebi ordens explícitas para que não revelasse o nome dele. Ele e mais um aliado estão do lado de fora desta dimensão, acompanhando a movimentação dos salvadores. Enquanto Zhao Kien franzia os senhos, Ye-Yang falou, Zhao Kien, nós temos um forte motivo para não revelar nenhum nome, mas eu garanto que essas pessoas são de confiança. Nesse momento, eles estão lá fora, vigiando os salvadores, que agiram durante o torneio. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Kien franziu os senhos, olhou para o Ye-Yang e falou, eu não gosto nem um pouco desses segredos, mas desde que você me diga o que sabe sobre os planos dos salvadores, eu vou fingir que está tudo bem. Imediatamente, Kion e Ye-Yang se entreolharam, antes que o primeiro começasse a responder, eu te direi o que nós sabemos. Cale-se. Eu não me dirigi a você. Antes que o Kion terminasse de falar, Zhao Kien o interrompeu num tom firme, antes de apontar para o Ye-Yang e dizer, eu quero ouvir da boca dele. Gah! Instantaneamente, Ye-Yang engoliu seco. Por um momento, ele se lembrou daquele Zhao Kien que encontrou na Cidade Divina, o qual quase o decapitou. Desembucha. Em outra demonstração de impaciência, Zhao Kien ordenou. Por mais que confiasse em Ye-Yang, Zhao Kien não podia evitar se sentir traído, pois em apenas alguns dias, Ye-Yang desapareceu e retornou com inúmeros segredos, os quais ele sempre dizia que não podia falar sobre. É claro que haviam segredos entre eles, mas nunca foram tantos quanto agora. Após respirar fundo, Ye-Yang finalmente começou a falar, Zhao Kien. Nós praticamente não sabemos nada sobre a forma que eles irão agir, mas sabemos que agirão durante o torneio, porque todos os membros do grupo deles, inclusive aqueles que estavam escondidos nas salumbras, se movimentaram e estão em Turok nesse momento. Pode ser que haja alguns deles aqui também. Assim que aquelas palavras caíram, Zhao Kien estreitou os olhos e perguntou, por que você não me disse isso antes? Imediatamente, Ye-Yang fez uma expressão estranha e respondeu, bem? Às vezes. Você é muito temperamental, isso é um fato. Por isso, nós chegamos a um consenso e decidimos que só te contaríamos tudo quando soubéssemos mais sobre os planos dos salvadores. Enquanto aquela conversa seguia, a próxima luta do torneio já tinha começado. No topo da montanha mais alta da arena, Ryuji estava diante de um jovem loiro, que empunhava um par de lanças vermelhas. Você está me subestimando, desgraçado. Você sequer desembanhou a sua espada. Irado, o jovem loiro gritou, pois mesmo após uma ou duas dezenas de ataques de lança, Ryuji ainda não tinha desembanhado a sua espada. Todas as defesas que ele fez, foi com a espada embainhada. Sereno como a água de um lago, Ryuji estendeu os braços para frente, segurando o cabo e a bainha da espada, e falou, de onde eu vim. A arte da espada é tratada como uma religião. A espada é o nosso Deus. Sendo assim, um Deus só deve se mostrar quando ele mesmo julgar necessário ou quando um fiel estiver em necessidade. Enquanto dizia aquelas palavras, Ryuji segurou firme no cabo da espada, antes de continuar, contudo. Um grande guerreiro da minha tribo, chamado Atori, uma vez disse que Um Deus também deve se mostrar quando um tolo desafia o seu poder. Vuuu! Imediatamente após o Ryuji terminar de dizer aquelas últimas palavras, a sua energia espiritual começou a rodeá-lo, criando uma ventania que chegava ao ponto de assobiar. Somado a essa mudança de postura, o semblante dele mudou drasticamente, para um semblante mais frio e intimidador. Imediatamente, o jovem loiro sentiu-se cercado pelo perigo, como se ele e tudo ao seu redor estivessem no raio de alcance do Ryuji. A primeira coisa que o jovem loiro pensou em fazer era se afastar do Ryuji, porém Ele escutou algumas palavras saindo da boca do Ryuji, que mais pareciam ser sussurros Eu ainda estou muito longe do nível de poder daquele guerreiro, mas Como um grande fiel que sou, eu tenho o dever de te mostrar um pouco da face do meu Deus. Divisor de Luas Swing Enquanto o jovem loiro congelava de pavor, Ryuji soltou mais alguns sussurros, antes de desembanhar a sua espada e rapidamente executar um corte vertical, de cima para baixo. Num primeiro momento, o corte tingiu apenas o ar, mas quase que instantaneamente criou extensa energia extremamente afiada, que avançou tão rápido quanto uma bala. Swing O jovem loiro até que tentou usar as suas lanças para se defender e a sua própria energia espiritual para criar uma barreira defensiva, mas todo aquele esforço foi praticamente inútil, pois a energia afiada simplesmente fatiou as duas lanças, a energia espiritual e o corpo dele. Contudo, não era somente aquilo que o Ryuji tinha fatiado, pois assim que a energia terminou de seguir o seu caminho e finalmente desapareceu, uma extensa fenda apareceu no pico da montanha, dividindo aquela área praticamente ao meio. Aquela fenda era fina, era como se uma linha tivesse sido desenhada naquele local, mas ela era profunda e lisa, o que indicava um corte limpo e preciso. Puff! Após uma longa linha, que se estendia desde a sua virilha até a testa, jorrar um bocado de sangue, o jovem loiro caiu ao solo. Porém, no fim, parece que o esforço dele surtiu algum efeito, pois a sua energia espiritual e as lanças ajudaram a minimizar os danos que ele sofreu. Provavelmente, ele ficará marcado com uma enorme cicatriz em seu corpo, para o resto da vida, mas se ele não tivesse feito aquilo, ele certamente seria dividido ao meio. Chuin? Enquanto aquele jovem kaya, Ryuji embainhou a sua espada, uniu a mãos e se curvou, dizendo, uma luta de lâminas é extremamente perigosa e é difícil controlar os danos que causamos em nossos oponentes. Eu estou feliz que após o nosso duelo, houve um vencedor e um perdedor, e nenhuma morte. Foooo! A buzina soou e, para falar a verdade, o jovem loiro nem escutou aquelas palavras de respeito. Ele estava mais preocupado com a dor daquele corte do que com qualquer outra coisa. Então? Esse é o poder dos semorais de Yabakei. É assustador. Essa é a primeira vez que eu vejo um deles lutar. Eu acho que temos mais um favorito ao título. As pessoas na plateia e na plataforma estavam extremamente surpresas com aquela simples demonstração de poder do Ryuji. Enquanto isso, Zhao Tian, que estava conversando com o Yeang Yukion, ficou totalmente focado em uma das telas, antes de apontar para ela e dizer, eu te disse. Aquele cara será um baita desafio.